Essa é uma mensagem de 10 milhões de mineiros ao melhor time do Galo de todos os tempos. Vamos, Jô, Alexandro, Luan, Tardelli. Vamos, Galo. Falta muito pouco para o sonho virar realidade e vocês entrarem para a história. Esse é um pedido de 42 anos e só vocês podem realizar. Vamos, Galo. Vamos para cima deles. Vamos chutar aquela bola que parecia perdida. Vamos correr sem limite e chegar primeiro no lance. Vamos receber a falta e continuar em pé, lutando. Vamos nos superar quando a perna acabar. Vamos com raça. Vamos acreditar, Galo. Quando vocês entrarem em campo, olhem para a massa. Nós estaremos entrando com vocês, gritando, cantando, sofrendo e chorando de alegria no final. Vamos, Galo. Não chegamos tão longe para desistir. A massa precisa de vocês para sorrir, para viver, para respirar. Vamos, Galo. Vamos para ser campeões. Nós chamaremos para sempre. Vamos, Galo. 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 Obrigado.